Adele tá dando o que falar e dessa vez não é por causa de um single novo não, infelizmente. Com uma mudança radical, a cantora surpreendeu a todos ao aparecer magérrima em uma postagem. A cantora britânica sempre foi muito discreta, mas seu novo shape vem chamando cada vez mais atenção. Há alguns meses, uma foto de Adele bem mais magra já havia rodado a internet e chocado muitos fãs, mas a imagem que viralizou agora deixou todo mundo ainda mais passado. Ao completar 32 anos, a cantora decidiu publicar sua primeira foto de 2020 e o pessoal não acreditou no quão magra ela estava. De vestido preto e cabelos bem mais compridos, ela usou a legenda da foto para agradecer todas as mensagens de feliz aniversário e chegou a alcançar a marca de mais de 5 milhões de curtidas na postagem. Mas afinal, como aconteceu essa mudança? Segundo a imprensa gringa, Adele secou 45 quilos e tudo graças a uma nova alimentação e rotina de exercícios. Além disso, ela contou com a ajuda de um guru famoso no meio de Hollywood chamado John Wicks. Conhecido como The Body Coach, ele já trabalhou com grandes nomes como Jennifer Lawrence e ajudou a cantora britânica a secar de vez. A imprensa internacional também revelou o nome da dieta que Adele está seguindo e ela se chama Surt Food. Essa alimentação é baseada em itens que ajudam a manter a sensação de saciedade por mais tempo, como é o caso da couve, por exemplo. Além disso, ela implementou uma rotina de exercícios que incluem musculação e pilates. E o resultado, obviamente, está aí. Está para todo mundo ver e ela parece muito feliz com o novo visual, com o novo shape, com as novas curvas. O que você achou dessa mudança da Adele? Preferi ela antes? Preferi ela agora? E você, está aí na expectativa para quando ela for lançar um novo single e um novo trabalho? A gente aqui do Fuxico mal pode esperar. E como está a sua quarentena? Tudo bem? Tudo certinho? Conta aqui para a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!